ATENÇÃO BRASIL! Ou se não, só Rio? Brasília e Rio, eu acho... Não sei se Brasil Tá, tem que ser Brasil. Governou? Tá. Então atenção Brasília e Rio de Janeiro Pelo que a gente viu no Google Atenção estabelecimentos, na verdade Atenção todo mundo Existe uma lei... Ok? Uma lei, lei Que diz que é OBRIGATORIO Em qualquer restaurante e estabelecimento de todos os tipos, você dar água pra pessoa. Dá, dá, assim, toma água. A lei estadual número 2424 barra 95, que dizia no estado do Rio de Janeiro, obrigação para bares, restaurantes e similares servem água filtrada aos clientes gratuitamente. Eu não entendo o que aconteceu, o que as pessoas não dão água pras pessoas. Você não pode negar água pra ninguém, nem morre e sai, tá? Fica a dica. E a gente não sabe disso. Aí a gente chega num lugar e fala, não dá uma água sem gás? Aí o sujeito traz uma garrafa de água. Não é pra ser assim. Só que eu descobri que o problema está em como a gente pede. Porque faz toda a diferença. Então eu vou te ensinar aqui um tutorial rapidinho de como você pede água nos restaurantes todos que você for. Tá bem, Felipe? Presta atenção. Nunca peça uma água sem gás. Não! Não! Presta atenção! Tem que pedir um copo de água da casa, por favor. Pronto! Ganhou sua água de graça. Que é pra ser por lei. Alguns garções e garçonetes vão te olhar com uma cara de... Que? Sei que que? Da casa? Como assim? Eles falam, é um copinho de água. Um copo de água, um gelinho, por favor. Tem uma jarrinha? Se tiver uma jarrinha, também pode ser uma jarra com água. Você traz pra mesa? Falou quatro copinhos aqui. Obrigada. Esse é mais um vídeo da série. Como viver em sociedade. De acordo com as leis. É um outro vídeo dessa série. O vídeo de quando você tá com a calcinha envenenada na bundinha de a mesa. É uma lei? Devia ser, cara. Ficou alguma dúvida? Qualquer dúvida, me manda uma mensagem. Escreve aí sua dúvida. Porque a minha experiência diz que as pessoas nos comentários sabem muito mais sobre qualquer assunto do que eu. Então, todo mundo vai tirar suas dúvidas. Tá? Fica tranquilinho. Jut, 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 jut.